Mas eu já dei uma colmeia pro meu pai, uma vez de jatai, e aí ficou, sobreviveu um tempo, só que aí teve um ataque de uma abelha que chama abelha-limão, que chama lestremelita, a espécie é lestremelita-limão, que elas roubam as outras, elas não coletam alimento nas flores, elas vivem de saquear as outras, e aí matou a colmeia do meu pai. Ele não tinha experiência, não sabia o que tava acontecendo, quando eu cheguei pra ver, que morava longe, né, tinha morrido. Mas eu tava morando com uma amiga minha agora, a Cidia, que é até pesquisadora também com abelhas, e ela tem em casa com Madi Mirim faz mais de 20 anos, a mesma, tipo, ela se muda, vai a mesma colônia junto. Ah, que legal! E elas... é possível, assim, elas vivem... se você tiver... ou morar perto de um lugar que tenha bastante vegetação, né, com flores, ou se você mesmo tiver em casa flores, elas vivem bem, assim, especialmente as... Por exemplo, já tá aí a pebeia, né, que são as mirins, essas abelhas que são mais rústicas, digamos assim, né, elas vivem bem, assim, são abelhas que a gente até encontra na cidade, né? Sim, é bem comum até a gente ver uns enxames, né, dependendo da época, né, aqui em casa mesmo, esses tempos eu vi um enxame. Eu até... olha só o que eu achei aqui, que eu fiz em 2016, uma diluição aqui de própolis, eu identifiquei como própolis, né, teria que ver se é mesmo, mas tá bem diluído aqui no álcool. Se eu passar isso aqui com um pincelzinho, assim, dentro da caixa e na entrada, é mais provável de vir um enxame ali e habitar a caixa. Sim, sim, é, porque pra ter uma colmeia, né, uma colônia, ou você tem que comprar de um meliponicultor que é autorizado, ou fazer isso, pegar uma caixa e passa mesmo essa mistura, que você faz essa diluição de própolis, né, no álcool e depois você passa na caixa. Então, tipo, qualquer... às vezes pode até... geralmente se usa própolis, mas pode pegar, por exemplo, resto de colônia, ou tirar uma parte, tipo... Porque as abelhas, elas, pra fechar, né, pra se vedar, assim, a uninha, algumas misturam, tipo, barro e própolis, ou cera e própolis. E se você tira qualquer coisa dessas e coloca no álcool, isso tira o cheiro, né, e aí essa substância, né, essa solução fica com o cheiro. E isso atrai as abelhas. Então, é mais provável que elas vão fazer o ninho ali. Aí pode fazer também, não precisa ser necessariamente uma coisa de madeira, mas você pode usar a garrafa PET, pode usar essas tetrapacks de, tipo, de leite. Você pode fazer um furo e... pra, tipo, ter uma entrada. Às vezes até essas garrafas... às vezes eles fazem com essas... Mesmo a garrafa da garrafa seria possível, né, ser uma entrada. A única coisa que é PET, você tem que cobrir com um jornal, um saco, pra ficar escuro dentro. Mas você pode usar isso, né? Que legal! Então, a PET aí, tem que fazer um furinho. Um furinho na PET? Ou não? Isso. Até tem vários... tem vários jeitos, assim, né? Tem gente que faz só um furo. Tem gente que coloca, sabe, esses, tipo, joelhos, assim, que você usa encanamento? Pode encaixar isso, né, fazer um buraco e encaixar isso, porque daí fica uma entradinha já. E fica... esse caninho dentro vai ficar como se fosse pra cima. Então, impede que entre água, por exemplo, né? Tem vários modelos, assim, que eu vejo que as pessoas inventam, assim, né? Pra capturar as abelhas. O importante mesmo é o cheiro. Dentro da cidade, né? Que a gente vê que é possível, né? Que existem vários tipos de abelhas, né? Existem abelhas sem ferrão, porque às vezes o pessoal fica com medo, né? De abelha. Eu mesma já tive essa experiência uma vez de querer colocar abelha, né? Lá no sítio onde meus pais moram e o meu pai disse, Bah, não, as abelhas, né, picam, vamos atacar aqui, né? Muita abelha, né? O pessoal fica meio com medo. Então, assim, o que que... Existem outras maneiras, né? Tem um jeito de criar abelhas aí pra não ficar com medo, né? Ou criar abelhas sem ferrão. Você pode falar um pouquinho sobre esses... Sobre os diferentes tipos de abelhas? Sim. Então, a gente, no mundo, se a gente for pensar, a gente tem muitos tipos, né? Que os biólogos chamam de espécies, né? De abelhas. A gente estima que tenha mais de 20... A gente tem descrito, que a gente já sabe que existe, são 20 mil. Mas a gente vai ter que tenha muito mais. Só 20 mil. Só 20 mil. No Brasil, a gente tem 1.600 espécies descritas, que a gente... E no Brasil, né? Aí, dentro dessas 1.600, a gente tem o que a gente chama de 5 famílias, né? Que são 5 grupos diferentes. E essas abelhas, se a gente for pegar todas as espécies do mundo, só 15% são sociais. Então, só 15% que fazem as colônias, né? Que tem colônias. Que tem rainha, que tem operária. E que são as que a gente acaba criando. Porque são elas que vão armazenar mel. E a gente vai poder obter isso delas, né? As outras abelhas são solitárias. Então, tipo, elas têm um ninho. Mas só tem uma fêmea no ninho, que faz tudo. Não tem uma rainha, não tem uma operária. E essas abelhas, depois que elas constroem o ninho, elas fecham o ninho e vão embora. E elas não conhecem seus filhos. Então, essa é a principal diferença, assim. A diferença mais marcante entre abelha social e solitária. E aí, então a gente tem muitos tipos, né? Mas, assim, por exemplo, a gente tem uma família de abelhas, que chama Líctide. Que ela é muito comum em plantas agrícolas, sim, até. E elas são muito comuns em áreas urbanas também. Tipo, eu já vi bastante, tipo, ah, no manjericão, em outras flores, assim, de jardim. Que são umas abelhas metálicas, que elas variam, assim, tamanho. Pode ter o tamanho de uma abelha, peças comum. Só que elas são mais magrinhas, assim, digamos, mais curtinhas. Ou elas podem ser bem pequenininhas. E às vezes as pessoas acham que é mosca. Porque muitas delas, a maioria delas, elas são metálicas. Então, elas podem ser verdes, pode ser preto, metálico. Pode ser verde, vermelho, a mesma abelha. Então, às vezes as pessoas acham que são moscas. Mas as abelhas que a gente pode criar, mesmo. Solitária, a gente faz ninho também. Tipo, ah, em muitos lugares do mundo, até já tem, ah, tem aqueles, tem uns ninhos que eles até, muitas vezes, fazem meio decorativos, assim. Tipo, que tem vários furos. Ou, tipo, ah, pode ter um tubo de bambu, por exemplo, né, pego de bambu, corta. Dá para fazer vários tipos de ornamentações, assim, para jardim. Daí elas podem fazer ninho lá. Não é uma criação, assim, que você vai poder, ah, abrir um ninho, coletar alguma coisa. Mas é uma coisa que deixa bonito e ajuda as abelhas. E você vai ter várias abelhas no seu jardim. Se você tiver a horta, inclusive, a lítide é, por exemplo, uma das abelhas que é a polinizadora de tomate. Então, é interessante. É, eu ia te perguntar isso. Que muita gente, assim, pode pensar que as abelhas têm a função de produzir mel para nós, né? A gente que acaba se aproveitando, né? Mas existe uma função ecológica muito maior das abelhas, né? Nesse papel, assim, da natureza. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre o papel das abelhas? Sim. É, então, na verdade, o principal papel, como você disse, não é fazer mel para a gente, né? Apesar da nossa relação, assim, ser com as abelhas, ser, ter isso, né? Mediar, tem até um eslogão que os apicultores, às vezes, usam. Ah, abelha não faz mal, faz mel. Mas abelha faz muito mais que mel, né? A abelha presta um serviço essencial, não só para a gente, mas para toda a vida do planeta, na verdade, que é a polinização. Então, a gente tem as plantas que têm flores, né? Cerca de 87% precisa de um animal para se reproduzir. Ou seja, para levar o pólen, né? O grão de pólen, que seria o equivalente aos nossos espermatozoides, né? De uma planta para outra. Porque, como as plantas não conseguem se mexer, até alguém tem que levar o gameta para que ocorra a fecundação. Então, ali, as abelhas são os principais polinizadores no mundo. Claro que existem outros animais, né? Por exemplo, o morcego, né? Que tem se falado muito do morcego por causa da nossa pandemia. Mas o morcego, a maioria, apesar de também ter a fama, né? Do vampiro, de ar, do sangue, da raiva, o morcego, a principal função dele é a polinização também. Ele é responsável pela polinização de muitas plantas. Por exemplo, os cactos, né? Dependem bastante da polinização para o morcego. Então, se a gente for pensar que 87% das plantas do mundo precisam de um polinizador, e as abelhas são as principais. Sem a reprodução das plantas, a gente não tem fruto. A gente não tem comida nem para a gente. A gente come muita coisa que não precisa polinização. Mas a gente não teria diversidade na nossa alimentação. E também comida para outros animais, né? Que dependem desses frutos na natureza. E a gente não teria próprias árvores e outras plantas que fazem parte da produção de oxigênio e de outras coisas importantes para sustentar a nossa vida. Então, por isso, né? Essa história do desaparecimento das abelhas causou muito impacto por isso. Porque começou a se pensar no que aconteceria se a gente não tivesse as abelhas. E até no Dia da Terra, esse ano, o Google homenageou as abelhas. Então, elas são muito importantes, assim, para muita coisa. Fora que, né, que a gente pensar na cadeia alimentar, elas também são alimento para outros animais, as próprias abelhas. Tem algumas aves que comem abelhas. Uma que chama, acho que é papo abelha. Que não sei se tem aqui no Brasil, mas não sei se tem na África. Que eles ficam perto de colmeias e eles vivem de comer abelhas. Assim, uma das coisas que eles comem é abelha. Então, é um elo e bem importante, assim, do nosso ecossistema. Que legal, né? E por que que, assim, as abelhas estão desaparecendo? Se elas realmente estão desaparecendo, né? Por que que isso está acontecendo? Então, primeiro que, assim, essa história, né? A abelha surgiu por causa de uma síndrome, né? Que a gente chama síndrome de colapso das colônias. Que começou porque a agricultura nos Estados Unidos chamou atenção para isso. Que eles estavam, as abelhas estavam simplesmente desaparecendo das colmeias. E não é que nem no caso de envenenamento, que as abelhas aparecem todas mortes. Simplesmente, eles iam ver e não tinha abelha. E aí, começou a se questionar isso. Só que isso acontece com uma espécie, que é a abelha comum, a apis melífera. Só que a gente tem, como eu disse, né? A gente tem bilhares de espécies de abelha. E aí, está acontecendo com todas? A verdade é que a gente sabe que está acontecendo com várias. Com muitas, a gente não sabe o que está acontecendo. São isso porque não tem estudo. Porque para você saber se uma espécie está desaparecendo ou não, a gente tem que ter um acompanhamento ao longo do tempo. Então, tem que ter coleta, tem que ter trabalho de campo para saber. E aí, tem muitas que a gente não sabe o que está acontecendo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe porque a gente não tem o que a gente chama de coleções históricas. Então, a gente não tem coleções ao longo do tempo. Enquanto, por exemplo, na Europa, você tem coleções desde 1800 e alguma coisa. Então, assim, você tem como ir até o museu e ver, ah, essa abelha foi encontrada em tal, em tal, em tal ano, porque teve estudo de todos esses anos. E aí, comparar o quanto foi coletado naquela época e o quanto é coletado hoje. Saber onde que elas foram encontradas antes, né? Há 100 anos atrás e agora. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. São raros registros, assim, de muito tempo atrás, né? Então, para muitas, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, no geral, sim, a gente tem que ficar alerta porque a gente que está no campo, a gente percebe que a gente vai, tipo, ah, 2008, por exemplo, quando eu tive a nafipágora ali em Viamão, eu encontrei várias espécies de abelhas, encontrei bastante das mamangafas. Quando eu fui, 10 anos depois, a gente não encontrou nada na mesma época do ano. Então, assim, pode ser uma coisa que variou só de um ano para o outro ou pode ser uma coisa que está acontecendo ao longo do tempo, que elas estão diminuindo mesmo. Por que que está acontecendo isso, né? Não é um fator só, são várias coisas. Primeiro, acho que talvez seja um dos mais graves, é o desmatamento. Então, a gente avançou muito, tanto a agricultura, quanto as cidades, as populações humanas, invadiram muitos hábitats e retiraram a vegetação. Mudaram totalmente o ambiente. E aí, a abelha, quando... Muitas não têm onde fazer o ninho, porque, por exemplo, as abelhas sem ferrão, elas fazem ninho em oco de árvore. Somente árvores mais velhas têm um oco. Então, quando você tira as árvores mais velhas, você tira lugar para fazer o ninho. Então, você já diminui um recurso que é muito importante, porque elas não vão ter onde fazer ninho. Então, uma colônia não vai se multiplicar se não tem onde ir, né? Se instalar. E a outra é você tira a vegetação. As abelhas, elas são simplesmente dependentes das plantas, porque elas comem pólen e néctar, né? Que depois algumas transformam em mel. E, inclusive, tem muitas que coletam resina de planta, né? O própolis mesmo vem das plantas. Então, elas coletam as colinas. Que, às vezes, quando quebra um galho de uma árvore, a planta solta uma resina. Ou existem flores. Por exemplo, a cluse, que é uma planta que eu acho tão bonita. Até tem lá no jardim da minha amiga. A gente botou um vaso e, quando dá flor, as abelhas, as mirins, elas vão lá coletar a resina. Porque elas têm glândulas que dão resina, né? Então, elas coletam. Isso é... As plantas dão material de construção para as abelhas. O própolis, a resina, as abelhas usam para desinfectar a columéia, digamos assim. Ela tem propriedades antibióticas. Então, as abelhas misturam em tudo. Então, é um meio de defesa das abelhas. E também para construir, né? O NIM. Então, na verdade, quando você desmata, você tira todos os recursos que as abelhas precisam, né? Algumas espécies são mais afetadas que outras. Porque algumas precisam de coisas mais específicas. Ou, por exemplo, abelhas solitárias. Algumas, elas edificam no chão, no solo, né? Dentro do solo. Então, não são tão afetadas pela falta de árvores. Mas, mesmo assim, elas precisam. Né? Elas precisam de... E, além de tudo, quando você tira. Daí falam, né? Ah, mas... Daí na agricultura a gente vai ter flores. Mas, na verdade, é algum... Por exemplo, a monocultura, né? Que a planta só é um tipo de cultura agrícola. Ela também vira um deserto para as abelhas, né? Porque a maioria das plantas, elas não dão flores o ano inteiro. Só dão um determinado tempo. Então, é só, por exemplo, macieira, né? Tipo, a macieira, ela floresce durante um mês em setembro. Aí, quando é que acontece nos outros 11 meses que não tem flores? Da onde que as abelhas vão tirar recursos alimentares, né? Então, por isso que também eu acho muito interessante a ideia de uma agricultura diversificada, né? As agroflorestas. Porque, na verdade, você acaba sustentando os animais também. E outro problema que a gente tem seria o envenenamento por agrotóxicos. Então, até nas cidades, assim, a gente pensa Ah, eu vou aplicar um herbicida, vou aplicar um veneno no meu jardim. Mas você vai prejudicar as abelhas. Então, é sempre vão buscar outras alternativas, né? Ou usar corretamente. Porque um dos grandes problemas seria o mau uso, né? Dos agrotóxicos também. Não respeitar o tempo de carência. Não respeitar quando se deve aplicar. Ou quantos devem aplicar. Então, isso... Acho que esses dois são os principais fatores, né? O desmatamento. O uso indiscriminado, né? De agrotóxicos que causam o envenenamento, né? Às vezes pode não matar uma abelha imediatamente. Mas ela pode ficar recebendo doses. Que a gente chama de doses biletais. Que ela leva para a sua colônia. E ali pode contaminar também a cria. E isso já tem vários estudos mostrando que pode levar, por exemplo, a diminuição das minhas, diminuição das deformações dos indivíduos que estão se desenvolvendo. Até afeta o aprendizado das abelhas. E aí as abelhas não conseguem aprender, por exemplo, quando coletar comida. Sim. Sim, afeta a orientação delas também, né? Eu já vi também sobre essa questão da monocultura que afeta a distância também que elas têm que percorrer, né? Tu sabe, assim, qual a distância que ela consegue percorrer e como que isso afeta também dela não conseguir voltar para a colmeia? Então, as abelhas têm uma capacidade de voo, né? Cada abelha, isso está relacionado com o tamanho. Então, as abelhas maiores, elas conseguem voar a distâncias maiores do que as menorzinhas. Uma jatai, por exemplo, teve um estudo que foi feito na PUC que mostrou que elas voam para coletar alimento até 600 metros. Tipo, assim, a abelha pode conseguir voar muito mais, às vezes. Só que ela tem toda a energia para ir até o alimento, coletar o alimento e voltar. E quanto isso buscar o alimento. Agora, as abelhas comuns, né? As apis melíferas, elas podem voar cerca de 3 quilômetros para conseguir alimento. A gente fez um estudo, eu trabalhei um tempo no ITV lá em Belém e a gente fez um estudo com um raio de voo de abelhas, né? Com uma abelha que chama oruço cinzento, que é a melipona fasciculata. E a gente até publicou, faz pouco tempo, esse trabalho. E a gente usou aqueles chips, sabe? Umas etiquetas de metal que a gente colava na abelha. E aí, quando a abelha entra na colônia, o computador, mantém na V, recebe esse sinal e marca no computador. O computador marca lá, ah, ela entrou, tal hora, tal dia. Tipo, um cartão de bater ponto, aqueles cartões de bater ponto, sabe? Então, a gente estava fazendo as abelhas bater ponto para a gente. E aí, a gente fez o experimento que a gente pegava as abelhas, essas abelhas, sem ferrão, colava essa etiqueta e levava ela para determinadas distâncias, porque a gente queria saber até o máximo que elas conseguiam voltar. E o que a gente descobriu foi que o ideal de distância, o que elas estariam explorando, porque o monto que elas voltavam, muitas voltavam e voltavam em um tempo relativamente rápido. Foi dois quilômetros. Então, a gente estimou que elas coletariam recursos em um raio de dois quilômetros. Não voltavam de dez quilômetros. Teve uma abelha que demorou mais de um dia, mas ela voltou de dez quilômetros. Só que, tá, daí você... Ah, então a gente pode ter dez quilômetros, o valor que ela vai coletar alimento. Não, ela vai coletar mais perto do que conseguir. Esse barulho aí... Tá, agora sumiu. Aqui apareceu um barulho, não sei se foi aí. Ah, passou um avião aqui, não sei se foi isso. Ah, então acho que foi isso. É tudo bem. Então, aí... Eu não sei se expliquei direitos a parte, né? Vou explicar melhor. Então, o que acontece é que, assim, a gente viu que até dois quilômetros, elas voltavam, mais ou menos uma hora e pouco, e voltavam mais de 50% das abelhas que a gente soltou. Então, o que a gente pensou? Então, dessa distância, até dois quilômetros, elas conhecem, por isso que ela volta rápido. Distâncias maiores, elas começaram a demorar muito mais tempo pra voltar. E voltava muito menos abelhas. Então, provavelmente, essas abelhas ficaram perdidas. Então, elas não conhecem distâncias maiores. Apesar de conseguir voltar de dez quilômetros, o que é incrível pra um bicho desse tamanhozinho. É incrível mesmo. E elas ficam mais expostas também, né? Mais vulneráveis a algum acidente, ser esmagada por alguém. Sim. Sim, até você... Imagina, isso foi na floresta amazônica. Imagina se soltar a gente dentro de uma floresta dez quilômetros de um lugar que a gente não conhece. Uau, que legal. Que legal essa pesquisa, né? E, assim, quando as abelhas nos picam, né? Que tem muita gente que tem medo de abelha, né? Principalmente, às vezes, as que aparecem, né? Não essas nativas sem ferrão, né? Mas a apis melífera, né? Que é uma abelha africanizada, né? Tá certo falar assim, né? E que algumas que têm um pouquinho... São mais agressivas, né? Já ouvi isso também. É verdade, né? É... Então, né? Não, mas é tipo... Quando elas nos picam, né? Porque tem gente... Eu mesma não mato abelha, né? Eu pego ela, assim, deixo ela subir no dedo ou em alguma outra superfície e libero pra rua, né? Se ela entra em casa Já aconteceu até no tatame, lá no Aikido A colega ir lá e salvar a abelhinha lá no meio pra não ser esmagada e não ficar ninguém Porque quando ela solta o ferrão ela acaba morrendo depois também, né? Sim Então, por que acontece isso, né? Porque o ferrão da abelha, ele não é liso É dessa abelha, né? Ele não é liso Ele é serrilhado É como se fosse uma serra Dos dois lados Então, quando ela ferrou a gente Aquele ferrão entra na pele E quando vai sair, ele não sai Por causa da serrinha Ele fica grudado Aí, quando a abelha vai tentar sair e ir embora Como ficou preso, sai da bunda dela, né? Sai do abdômen Então, acaba saindo uma parte do Como o ferrão é ligado à glândula de veneno Ao saco de veneno Aliás Sai junto o saco de veneno E sai uma parte do intestino Então, você tira uma parte do abdômen da abelha E por isso que ela morre Tadinha Sacrifica pela coméia É Não é um comportamento que Consciente Que ela sabe, né? Consciente Mas É O que acontece, né? Na evolução Algumas morrem Mas a maioria sobrevive Então, continua isso, né? Segue Tendo isso E sobre isso Eu ia falar ali Quando eu falei sobre Algumas têm um comportamento mais agressivo, né? É verdade isso Então, é que assim, né? A abelha que a gente tem no Brasil Ela é um híbrido Entre raças europeias e raça africana Que a gente até começou a falar aqui Ah, a gente não chama mais de agressivo A gente chama de defensivo Porque, na verdade, a abelha tá se defendendo, né? Ela não quer Ela não tá voando assim Ela pensa, nossa, vou pegar aquele humano ali Não é isso É alguma coisa que a abelha achou que ia ter algum E aí, assim Até quando você me perguntou, né? A gente pode ter abelha em casa Ou Quando você tá num sítio O ideal, por exemplo, com as abelhas africanizadas É que não Elas estejam perto Nem de casa Nem de animais Por quê? Porque o cheiro Barulho Essas coisas Elas deixam as abelhas nervosas, né? Elas não gostam Então, aí, elas Essa parte dela é de casa Então, no começo, né? Da africanização, né? Quando chegaram as abelhas Que são mais defensivas, né? Que são as raças africanas Teve um A gente tava acostumado Já de uma forma E aí, começou a ter uma abelha Que precisava de outro tipo de manejo Você não pode Cuidar dessas abelhas Com uma roupa escura Porque elas ficam mais defensivas Você não pode Com perfum Tem que usar toda a roupa do apicultor Tem que usar mais fumaça E no começo, ninguém Fazia isso, né? Ia fazer trabalho sem luva Com pouca fumaça Com fumegador desse tamanho Então, existem cuidados Que você pode fazer Pra que não aconteça um acidente E aí, assim Na cidade Pode ter abelha resumilizada Porque a probabilidade De um acidente vai ser grande Sim Tipo Né? E tem problema de A gente pode criar Sim E tem problema de criar Abelha, assim Pra Com maior produção de mel Que é a apis melífera, né? Tem problema de criar ela, assim Próximo de Mato nativo Assim Mais afastado da casa Problema de Concorrer com outras abelhas Ou Algum problema desse tipo, assim? Então, isso é uma coisa Ecológico, né? Algum problema ecológico A gente Hoje A gente não tem uma resposta Muito clara Sobre a competição Das africanizadas Com as ativas Porque já Isso já aconteceu Faz Tipo, elas foram introduzidas Há mais de um século Né? Então, a gente não sabe Qual foi o impacto Antes O que a gente tem agora Já é uma coisa De um século De coexistência Então, o ideal É porque, assim Se a gente leva Uma população Muito grande Perto de um Mato nativo É óbvio Que você vai ter Um impacto, né? Que elas vão, sim Competir com as Outras, né? Vão Assim, também tem Alguns estudos Que mostram, às vezes Que abelhas sem ferrão Usam determinadas plantas E as africanizadas Usam Nem sempre elas usam Os mesmos recursos, né? Já não vai ter competição Então a minha resposta Para essa pergunta É assim Depende da Da espécie O ideal É que não tivesse Mas A gente tem Apicultura migratória A gente Coloca em Por exemplo Perto de eucalipto Perto de laranja, né? Então É uma coisa Difícil de responder Porque Desculpa te cortar Desculpa É que tá dando Um delay, né? Aí a gente acaba Falando às vezes Juntas Sim Como que a gente Pode fazer Para auxiliar Mais as abelhas Seja Sendo Né? Sei lá Produzindo Abelhas sem ferrão Em casa Para o pessoal Que é mais urbano Plantando mais flores Como que a gente faz Para auxiliar as abelhas? Então, né? Na Na cidade Ter um jardim Já Que tenha flores Já Já ajuda bastante Porque A cidade É um deserto também, né? Se a gente for pensar Em termos de flores E as abelhas Elas gostam De muitas plantas Que a gente pode consumir Como manjericão Várias dessas Ervas aromáticas Né? Que a gente Que a gente chama, né? Por exemplo Às vezes até Cebolinha, por exemplo Não sei se você já chegou a ver A inflorescência Da cebolinha As abelhas gostam bastante Manjericão Muita abelha, né? Sempre vai muita abelha Então Qualquer hortinha Que a gente fizer E deixar Porque assim A gente pensa, né? Ah, o manjericão A gente sabe Que a flor A flor Vai ficar muito Tirar a flor Mas você pode deixar Umas Para as abelhas, né? Tipo a cebolinha A gente corta Antes de dar Aquelas flores, né? Mas você pode deixar Um ou dois ali Para as abelhas Então Isso já ajuda Bastante Assim Plantar E plantar Diversificado O problema da monocultura É esse E a abelha Como a gente Ela não pode comer Só uma coisa Tem que ter Uma diversidade, né? Na alimentação Então Tem uma diversidade E pode ajudar Pode pular Goma de bambu Pode deixar Pode ter Uma caixinha Ali de madeira Que daí Se elas quiserem fazer Ninho Elas podem fazer E a questão De as pessoas Se preocuparem Mesmo as abelhas Só as abelhas Sem ferrão Que não tem ferrão, né? Que não vão Só que As outras solitárias Elas tem ferrão Mas é muito difícil Delas atacarem Uma pessoa Tipo Se você não mexer Com as abelhas Não ir lá Bater nas abelhas Da tapa Que ele tirar Elas do lugar Elas geralmente Minha experiência Que tem no campo Às vezes tem A gente tá coletando Né? De uma determinada cultura E as abelhas Elas tão ali fazendo O que elas Foram ali pra fazer Né? Coletando Elas tão Tão preocupadas Com o que elas tão fazendo Digamos assim Que elas nem ligam pra gente Tipo Agora No ano passado Estava trabalhando Com o mirtilo Tinha muita Apes, né? Tinha muita Eu fico perto Né? Das flores Pra observar O que elas tão fazendo E às vezes Elas saem da flor E elas batem Gente assim Tipo Sai voando E bate Na gente No rosto E não aconteceu nada Nunca Faz Desde Olha Eu comecei a trabalhar Com elas em 2002 As apes, né? Eu trabalhava Na minha sessão Trabalhei dois anos E eu levei Ferroada Três vezes Sendo que duas Foi minha culpa Que eu não vi abelha E esmaguei abelha E não foi no apiário E depois disso Eu nunca mais levei ferroada Então desde 2008 2007 Não Aliás Não me tira 2005 Eu Faz 15 Que eu não levo Uma ferroada de abelha E eu trabalho Com as abelhas O tempo todo Tem bem mais exposição Eu provavelmente levei Essa quantidade Ou até mais Sem estar exposta Tanto, né? Mas por acidente também Às vezes De esmagar Sem ver A abelhinha ali Principalmente Quando eu era Criança De estar no sítio Mas por não ver mesmo E me diz uma coisa Se uma abelha Apis Que é comum Lá no interior Também É muito comum Às vezes Da colônia Se instalar Na casa No telhado da casa Ou próximo da casa O que se faz? Com crianças em casa Enfim Então O ideal é Chamar um apicotor E pedir para o apicotor Tirar o ninho de lá Tipo Claro que Tem muita gente Que pega E taca fogo Joga veneno Assim Eu não recomendo Realmente Deixar o ninho Num lugar desse Porque pode sim Acontecer um acidente Ó Né? Tipo As abelhas podem Num processo de enxamear Ou em alguma coisa Que estimule A estarem Agressivas Né? Defensivas Pode sim Ter um acidente Então o ideal Seria chamar Um apicotor Uma pessoa Que Porque aí Ele vai À noite Provavelmente Vai fechar aquilo De uma forma Correta Vai tirar Vai ter proteção Porque uma pessoa Também sem proteção Não pode fazer isso Ou chamar Qualquer pessoa Que saiba Como retirar Essas abelhas Antigamente Os bombeiros Faziam isso Né? Agora hoje em dia Eles não fazem mais Então o ideal Então o ideal Então o ideal mesmo Seria procurar Uma pessoa E o apicultor Ainda vai poder Aproveitar Essa colônia Pra ele No caso Provavelmente Né? Sim Sim Que legal Né? Ele pode E aí Dependendo Onde elas estavam O ideal É fechar Esse buraco Porque senão Como tem todo o cheiro Ali Provavelmente É um lugar Bom pra elas Pode ser que entre de novo Outro enxame Então é fechar o lugar Aí já pode até negociar Com o apicultor Um baldinho de mel Mais adiante Ele leva a colmeia E ganha um baldinho de mel A pessoa Ficou uma ideia aí Sugestão Sim E outra coisa O que que tu sugere Assim Pra quem Quer ajudar As abelhas Tem um jardinzinho Tem horta E quer Instalar um ninho De abelhas Pra ensinar Pras crianças Esse processo Pra mostrar As abelhinhas Pra ensinar Esse processo De polinização Pras crianças Em casa E tem muita gente Que Muitos pais Estão alfabetizando Os seus filhos Em casa Né? Se chama Homeschooling Isso E é fantástico Assim, né? E como que a gente Pode estar trazendo Mais, né? Essa educação ambiental Pra dentro dessa Dentro de casa, né? E que colônia Qual abelha Por onde que a gente Começa Assim Qual é a espécie Que tu indica Ou o que que deve Fazer Assim Quero ter Uma colônia De abelhas Sem ferrão Em casa Ou na varanda Então, tá Um dentro de casa No quarto, né? Você pode até ter Dentro de casa Mas aí Tem que ter Fazer um buraco Na sua parede Pra passar um tubo De plástico E daí Ligar as abelhas Fora Porque a gente Quando a gente Estuda as abelhas No laboratório A gente faz isso A gente tem a colmeia Dentro A gente faz um furo Põe um tubo De plástico Que liga a entrada Da colmeia Pra fora E daí Elas conseguem Sair e voltar Fazer o que elas Tiverem E a gente Tem elas dentro Da Da É uma ideia boa Da casa Sim, isso é bom Assim, pras abelhas Por exemplo Do gênero melipona Por exemplo Que eles chamam De mandaçaia A bugia Que eles chamam Aí no Rio Grande do Sul Que é a melipona bicolor E Por exemplo Tem Nossa Eu sou péssima Pra nome Mas a gente vai lembrando Essas abelhas A do gênero melipona Elas são bem mais sensíveis Sim Elas são bem mais sensíveis Bem mais sensíveis Assim Do que Outros gêneros Então Essas abelhas Principalmente Em questão de frio Assim Elas O que que acontece Na natureza Elas moram em árvores Que elas são muito grandes Então E São muito Tem um isolamento Bom, né Aí você tira e põe Numa caixa de madeira Que não é tão grossa Ela sofre mais Com o frio Aí Essas seriam Abelhas Que ele teria que Colocar dentro de casa Ou botar um aquecedor Embaixo Mas assim O que eu indico Para uma pessoa Que está começando São as abelhas mais rústicas Que são Por exemplo A jataí A jataí Apesar de Ah, é que ser a mais comum Ela é mais comum Por causa disso Porque até Em poste de luz Ela faz ninho Então É mais fácil De cuidar E de ter Porque elas Vão Coletam Várias coisas São bem generalistas Elas Vamos dizer assim Elas não são abelhas frescas Então É muito fácil De cuidar Você não precisa fazer Muita coisa Para ter essas abelhas A não ser Ter flores disponíveis E Outra Que é bem Bem fácil De ter É o grupo Das mirins Que são as plebeia O gênero O gênero plebeia Então Essas abelhas Também são bem fáceis Assim E são São abelhas Que voam um pouco Então Se tiver ali Na sua casa Já ajuda Ter comida ali perto Ela não vai precisar Ir muito longe Para comer Alimento Então Esses dois grupos São os que Eu acho Que são mais fáceis Para quem quer ter Em casa E são as abelhas Também Que não são muito Defensivas Porque A abelha Sem ferrão Não faz nada Mas Por exemplo As As Capitotrigona Que são Que a gente chama de tubuna Popularmente Elas não tem ferrão Mas elas são Bem chatas Para a pessoa perto Elas enroscam No cabelo Elas não tem ferrão E não Apesar de não machucar Incomoda Porque às vezes Elas vem morder aqui Assim E aí Ataca as pessoas As pessoas não gostam Então A tubuna É ideal ter Num lugar Que não tenha Muita gente Assim passando Por exemplo Elas não vão fazer mal Mas elas vão ficar bravas Se chegar perto E às vezes Elas E a Jatai As mirins Depois de um tempo Daria para aproveitar O Coletar Um pouco de mel Assim De maneira didática Dentro de casa Assim para as crianças Então já está aí Mais do que mirim Porque as mirins Elas são menores E as colônias São menores Mas a Jatai Não Elas fazem os potes De mel Relativamente grandes E aí é fácil Assim De tirar mel O mel é bem gostoso Produzem bastante A mirim Como é menor A mirim Seria uma abelha Que produz mais própolis Assim O mel dela é bom também Só que é Bem pequeno E quanto tempo Depois Da colônia Se instalar Poderias Estar coletando Um pouquinho de mel Assim Para ilustrar Da Jatai Por exemplo Então Eu não sei Muito Onde elas estão Se elas tiverm mais comida Se elas tiverm menos comida Se a colônia tiver maior Ou menor Isso que vai definir Se vai demorar mais ou menos tempo Para elas terem mais mel O ideal é a pessoa Mesmo olhar E ter um bom senso Tipo Ah Ela tem Cinco potes de mel Eu não vou tirar Três potes de mel dela Eu vou tirar um A qualquer momento Você pode pegar Por exemplo Se você quiser só degustar Não quiser tirar Um monte de mel Você pode abrir Pegar uma seringa Abrir um pote de mel E Ali vê Tipo Dá para tirar Uma colherzinha de mel Não vai ter problema Mas O ideal é ter Bom senso O bom da seringa E se não é uma extração de mel Para vender Ou para ter um monte É que você Se você tiver uma colmeia Que tenha As divisórias Que é tipo O ninho Geralmente fica embaixo E o pote fica em cima Você só abrir ali em cima Você já consegue ver Os potes Você não precisa nem destruir Os potes Você pode simplesmente Abrir ali a pontinha Pega uma seringa Limpa Tudo E extrai um pouco De mel ali Daquele pote Que daí você até Preserva as abelhas Que imagina Quanto a abelha Não precisa Para fazer um pote Daquele Que sei lá Em tamanho É como se a gente Fosse num barril Porque as abelhas São as próprias abelhas Que fabricam a cera As abelhas Têm glândulas de cera Então A abelha Está gastando energia Para fazer aquilo Então o ideal Não é destruir O menos possível A colmeia Para que ela Se mantenha ali Muito tempo Porque Uma colônia Ela pode durar anos Se cuidar bem dela Por que é tão importante A pesquisa A pesquisa com abelhas A ciência Porque nesse momento Que a gente está vivendo No país Qual a importância disso Para nós E para toda a biodiversidade A gente tem vários pontos Primeiro porque A gente precisa saber Quais abelhas Quais tipos Como a gente viu Tem milhares de tipos Quais são os polinizadores De cada planta Principalmente As culturas agrícolas Se a gente for pensar Que um terço Do que a gente cobre Depende das abelhas Então a gente Precisa saber Quais são essas abelhas Para cada cultura Por exemplo O tomate Não é polinizado Por qualquer abelha Precisa de Tem um certo Comportamento lá Específico para isso Então a gente precisa Saber disso E aí para saber Depois de saber isso A gente precisa também Saber como é O que as abelhas Precisam para viver Tem muita abelha Que a gente não conhece Nem o ninho A gente só sabe Que elas existem Como é que a gente vai Preservar Conservar Alguma coisa Que a gente nem conhece Então isso já é o básico Tem sido muito atacado O conhecimento básico Para que a gente vai fazer Pesquisa básica Por quê? Porque Sem saber Como uma coisa vive Onde vive Como vive O que precisa para viver Não tem como a gente usar depois Não tem como a gente Tem que preservar depois E Além disso Tem toda a questão A gente não sabe A gente tem uma agricultura Hoje Que pode dizer Que vai demorar muito tempo Para ser modificada Se for modificada Então a gente precisa saber também O efeito dos agrotóxicos Na Asa B E a gente sabe Que super pouco A maioria dos trabalhos São sobre uma espécie Sendo que a gente tem Milhares de espécies E o efeito varia Entre as espécies Algumas são mais sensíveis Que as outras E ainda tem Toda uma questão Tipo A própolis de abelha A gente tem Vários estudos Que Em várias doenças Que causam lesões de pele Que própolis de abelha E mel Eles São ótimos cicatrizantes Então As abelhas ainda Têm fontes De vários Potenciais Medicamentos Que a gente não sabe Então Vixe, é uma infinidade De coisas assim Só de um organismo Que se aplica Para todo o resto De todas as coisas Que envolvem ciência Que É uma importância Assim Primordial Porque a gente está perdendo Muita coisa Que a gente nem conhece E que é importante Por si só Na natureza Que sustenta Todo um ecossistema Que a gente também Depende Para viver Que sustenta o planeta Sem o planeta A gente não vive Como Além disso São fontes De recursos Que a gente poderia Usar diretamente Assim Tanto medicinal Como econômico E alimentar Então É primordial Estudar Várias Caracteria Coisas Das abelhas Sim Muito Legal Isso Tudo que tu está falando Adorei Essa nossa conversa Sobre abelhas Espero que seja útil Para o pessoal Em casa E Para as pessoas Que querem se aproximar mais E que querem Auxiliar O nosso planeta E Nós também A nossa população Que a gente faz parte Da natureza também Então Se tu quiser Deixar um recado Final Para o pessoal Sim Eu agradeço Muito o convite Eu sempre gosto Muito De falar sobre abelhas E deixar Eu fico O resto do dia Falando E eu queria Deixar um recado Assim Que A gente Nós Como Integrantes Desse planeta Às vezes a gente Pensa que a gente Não pode mudar nada Mas se a gente Fizer Cada um Fizer uma coisinha A gente consegue mudar Não só Em relação As abelhas As abelhas Até eu coloquei A camiseta Be the change Seja mudança Mas be de abelha Porque Se a gente Conseguir Em casa Às vezes Você fala Não tenho espaço Mas tem uma janela Tem alguma coisa Tem uma varandinha Que seja Se a gente Ia começar Daí Fazendo a sua parte Não precisa ser Só para as abelhas Você pode atrair Beija-flor Você pode atrair Outras aves Você pode Tem tanta coisa Que a gente pode fazer Então assim O meu recado É esse Fazer a nossa parte Pensar No todo Não pensar só Nas pessoas Como indivíduos Nós somos Uma rede Entre seres humanos E entre a gente E a natureza Apesar de a gente Se sentir muitas vezes Distante Da natureza Mas a gente Faz parte De um planeta Então A gente pensar mais Nesse global Assim Então o recado Muito obrigada E também espero Que eu fale Que tudo que eu tenha falado Seja útil para isso Com certeza Com certeza É útil Então Plantem flores Be the change Plantem flores E Sejam felizes Isso Grata Um abração Muito grata Gratidão Saúde aí Para ti Para tua família E tudo de bom Conta comigo Para vocês também Beijo E fiquem em casa Fiquem em casa Beijo Tchau 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 Tchau